Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como baixar arquivos na sua hospedagem da Hostinger. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site dohostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar e com isso vai ser aberto o painel de controle da nossa hospedagem. E aqui, logo no meio, vai ter três botões de atalho. E o que você vai fazer é acessar o botão chamado gerenciador de arquivos. Se você desejar, você pode vir pro lado da esquerda também, na opção de arquivos, clicar e acessar pelo gerenciador aqui. Vamos funcionar, então basta clicar no botão escrito gerenciador de arquivos pra acessar. E com isso será aberto o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. E aqui podemos acessar a pasta chamada de publica.nhtml. Basta dar dois cliques em cima dela pra abrir. E agora vai abrir a pasta. E é aqui nessa pasta onde fica todos os arquivos que estão no seu site. E pra você baixar arquivos dentro da sua hospedagem é muito simples. Eu vou baixar por esta página, se eu quisesse, podia baixar na aba de backups. Porém, aí eu vou baixar todos os arquivos. Se eu quiser baixar os arquivos específicos, basta você clicar em cima do arquivo e em seguida clicar em todos os arquivos que você quer baixar. Então, por exemplo, quero baixar o default.php. Vou clicar em cima do default. Depois vou apertar o ctrl no teclado e vou selecionar os outros arquivos. Você pode selecionar a pasta sem problema nenhum. E depois que você selecionar todos os arquivos que você quer baixar, basta você vir no lado da direita superior e vai ter um botão com uma flechinha pra baixo, que seria o botão de download. E ele se mostra aqui quantos arquivos estão selecionados e você pode clicar. Ao clicar, se você selecionar mais de um arquivo, ele vai pedir pra você escolher o formato para ser baixado. E aí tem vários zip, tar, tar, gz, entre vários arquivos que você pode escolher. Se você selecionar apenas um arquivo, por exemplo, php ou html, que não seja uma pasta, ao baixar ele já vai baixar o arquivo completo, sem zipar, sem nada. Porém, se você selecionar uma pasta ou vários arquivos, ele vai zipar. Então, eu cliquei em baixar arquivos e você pode escolher, por exemplo, zip. Então, ele vai processar e vai fazer o download. Então, aqui ele já baixou o download dentro da pasta que eu estava. E se eu abrir, vai estar no meu computador todos os arquivos que eu baixei. Então, eu baixei o arquivo default, exemplo 1 e exemplo 2. E já fiz o download corretamente. E se eu selecionar, por exemplo, uma pasta, eu posso clicar em baixar. Ele vai comprimir e vai fazer o download. E aqui, como é um site WordPress, demora mais. Mas, por fim, ele vai fazer o download de todos os arquivos do meu gerenciador de arquivos para o meu computador. E assim que você baixa arquivos da sua hospedagem para o seu computador facilmente, sem precisar baixar backups e nada muito complexo. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!